Música Humorista fez um vídeo a gozar com o episódio relatado pela atriz esta sexta-feira. Sofia contou que atropelou um gato e que foi uma, abre aspas, S-E-C-A, fecha aspas. E acrescentou que ainda voltou pra trás para saber se era preciso voltar a passar-lhe por cima. Sofia Parício, de 48 anos de idade, chocou os fãs ao relatar, sexta-feira, 29 de junho, que tinha atropelado um gato. Abre aspas, abocado. Atropelei um gato que S-E-C-A, fecha aspas, começou por contar, antes de passar aos pormenores que deixaram os fãs em choque. Leia, Sofia Parício atropela gato, abre aspas. Voltei para ver se era preciso passar-lhe por cima outra vez para acabar de matá-lo, fecha aspas. Abre aspas, eu ouvi o barulho do carro. Eu bati-lhe. Bom, parei o carro, voltei para trás para ver se o gato estava morto, se não estava morto e dava para o levar ao veterinário. Ou então se era preciso passar-lhe com o carro por cima outra vez para acabar de o M-A-T-A-R, fecha aspas. Admitiu. Adiantou ainda que o sucedido, abre aspas, S-E-O-R-C-A-R-I-A, fecha aspas, lhe estragoa, abre aspas, boa, B-I-S-P-O-S-I-C, cedilha, A com trema, O, fecha aspas. Tal relato não passou despercebido a irmã José. Dois dias depois, o humorista fez um vídeo no seu Instagram a gozar com a atriz. Abre aspas, ontem à noite quando voltava para casa bati com o carro num objeto qualquer. Pumba. E pensei, ai, meu Deus. É um gato? É um cão? Mas não, era uma V-E-L-H-A, fecha aspas, começa por dizer. Abre aspas, pensei. Vou sair do carro. Se a estiver boa, convido-a para um café e ficamos B-F-F-S, deste friend's for a ver. Se a velha estiver morimba, pego no macaco do automóvel e dou-lhe uma serrafada nos cornos. Mas quando sai, já não estava lá, V-E-L-H-A, fecha aspas, diz.